Jô Ibiras CDs, o moral de Virataia, Bahia Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Jô Ibiras CDs, o moral de Virataia, Bahia Estúdio 100% Laser Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Que eu sinto falta dos teus beijos Que eu sinto falta dos teus beijos Que eu sinto falta das dor de dentro do meu coração E até brigar comigo João Ibiras e CDs, o Moral de Virataia Bahia Já tentei tirar você dentro de mim, já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você, mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção, não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa voz chegando ao fim, esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você, liguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer, mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois, eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz João Ibiras e CDs, o Moral de Virataia Bahia Já tentei tirar você dentro de mim, já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você, mas você só queria me perder Sempre indo atrás de outra emoção, não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nosso amor chegando ao fim, esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você, liguei com o mundo só pra te fazer feliz E o que pensei em me refazer, mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois, eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me enganei, me enganei, vou correr atrás de ser feliz Já pedi tudo por você, fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer, mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois, queria tudo pra nós dois Queria tudo pra nós dois, eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei, vou correr atrás de ser feliz Uma frase escrita num litro de vinho Que tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor amarga que invadia sem licença o meu peito Revirei os meus guardados e senti Que você já não estava mais em mim Que a solidão agora era estrada que eu tinha que seguir Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora Era obrigada a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Um cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho? Meio tonto, eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo naquela hora Era obrigada a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Um cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho? E com quem será que ela toma outro vinho? Joibira e CDs Um Moral de Birataia Bahia Fiquei junto com ela E na cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, como fez cor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol O tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade E eu sempre preciso João Ibira e CDs Estúdio 100% Laser Fiquei junto com ela E na cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou sempre a nos tocar Sentindo o cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, como fez cor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade E eu sempre preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade Enquanto da felicidade E eu sempre preciso O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso E eu sempre preciso O sol era uma janela, aberta pro paraíso E eu sempre preciso O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sol era uma janela, aberta pro paraíso E eu sempre preciso O sol era uma janela, aberta pro paraíso 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 Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Sem te entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo ou um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso Teu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver E te ver E te ver Um pouco de ciúmes Nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúmes Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúmes Nunca é demais Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não Não esconda Telefona E eu quero ver Eu quero ver com você 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 E quando a noite chegar E quando a noite chegar Eu quero ver com você E quando a noite chegar E quando a noite chegar A gente vai Eu quero ver com você 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 Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sone acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sone acordado o segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Que eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo E você é meu desejo Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você João Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra mim Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Pra mim é você Não, não liga pra mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Liga pra mim João Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo Te amo, não liga pra ele Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele João Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Malena Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você Quero ter você perto de mim Os velhinhos O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vale pertencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga João Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Estúdio 100% Laser Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vale pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Ternura antiga João Ibira e Cedês O Moral de Ibirataia Bahia Na minha vida Tudo está mudado Depois do dia Que eu amei você Tentei criar pra mim Um novo mundo E toda essa tristeza Esquecer Não sei por que os outros Não me entendem E acham que é errado O nosso amor Será por que ainda Eu sou tão jovem Não tenho direito De amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando O caminho Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando O sol brilhando O caminho Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Hoje eu ainda Não sou nada Não tenho muito Pra lhe oferecer Mas de uma coisa Eu tenho certeza Sei que algum dia Vou vencer Dizem que vivendo É que se aprende Eu junto de você Vou aprender Eu vou mostrar assim O mundo inteiro Por quanto vale Ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando Pra mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando Pra mim Não quero viver Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Hoje eu ainda Não sou nada Não tenho muito Pra lhe oferecer Mas de uma coisa Eu tenho certeza Sei que algum dia Vou vencer Dizem que vivendo É que se aprende Eu junto de você Vou aprender Eu vou mostrar assim O mundo inteiro Por quanto vale Ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando Pra mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando O sol brilhando Pra mim Não quero viver Mais sozinho Porque tudo está Contra mim Amigos da noite Gravando seu mais novo CD Volume 4 De Ubatã, Bahia Pra todo o Brasil E o telefone Para contato é 73 245 1480 Ou 245 27 97 Se você Me pede um tempo Eu não posso Te negar Se você Está confusa É melhor Você pensar Mas cuidado Minha vida Com a sua Decisão Pense Mas pense Com o coração João Ibira João Ibira e CD O Moral de Virataia Vai Eu não posso Te perder Que não é Nenhum segredo O que eu sinto Por você Mas cuidado Minha vida Eu te amo De paixão Pense Mas pense Mas pense com o coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com o coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense Pense com o coração E quando anoitecer O frio te tocar Pense no meu corpo A te envolver E a te esquentar Na hora que quiser É só me telefonar Não deixe o sentimento No tempo se apagar Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense 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 com o coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense 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 com o coração Te confesso Tenho medo Eu não posso te perder E não é nenhum segredo O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto por você Mas cuidado Minha vida Eu te amo De paixão Pense Mas pense Pense com o coração Pense 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 O sonho sempre está em suas mãos Mas pense 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 com o coração Pense 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 O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração João Ibira e CDs, o Moral de Ibirataia Bahia Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Passa a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde estaram seus carinhos? Seu amor não é como antes Não vamos secar Parado eu e você Nós vendo nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Amigos da noite Volume 4 João Ibira e CDs O Moral de Ibirataia Bahia Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Você parece tão distante Onde estaram seus carinhos? Seu amor não é como antes Não vamos secar Não vamos secar Parado eu e você Nós vendo nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, 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 ei Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver João Ibira e CDs O Moral de Ibirataia Bahia Eu sou um amigo Um bom rapaz Um bom rapaz Perdidamente Apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Mas sei que às vezes Ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar João Ibira e CDs O Moral de Ibirataia Bahia Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Se o outro Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Ele fica e eu vou embora Ele fica e eu vou embora O amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te perder Fui o culpado Sair do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quero esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que foi errado Fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tente entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro não sei viver E você me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Joe Ibira e CDs O Moral de Virataia Bahia Olhe meus olhos Te dar um sorriso Toque em meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofri demais Vou te entender Vou te entender Fui o culpado Sair do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pensamento Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu Feito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Eu tentei entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Sem seu carinho Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso O seu coração Amigos da noite Gravando Seu mais novo CD Volume quadro Amizade Um sucesso João Ibira e CD Um moral de Virataia E essa também vai carinhosamente Fazer Pini, Gil Leis E toda a galera de Itabuna João Ibira e CD Um E essa também vai carinhosamente O meu amigo Ades João Ibira e CD Um moral de Virataia Bahia MilaSol Estúdio 100% Laser Nem mesmo sabendo Que tu me despreza Não tenho coragem De te deixar Nem mesmo sabendo Que está me enganando Eu não tenho forças Pra te abandonar Só mesmo no dia Do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca Pequena Porque neste mundo Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Eu sou apaixonado Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Que eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é deste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Estou apaixonado Joibira e CDs O Moral de Virataia, Bahia Sempre vi aos braços teus Sabendo estar sendo usado Para cenas de ciúmes Para o seu ex-namorado Certo que não me amava E a si mesmo eu lhe dava Procurando encobrir seu sentimento pelo outro Mas vi a seu coração lutar por ele feito outro Várias vezes eu criei barreira entre vocês dois Pra que não se encontrasse E voltasse então depois Vou ficar sem ter você Não queria te perder Mas a cena de ciúmes Pouco a pouco procedeu O amor falou mais forte E o romance reviveu Só então reconheci Que só sofri por teu amor Tanto que pra ter você Eu fiz até papel de ator Vou ficar sem ter você Não queria te perder Mas quero te dizer Estou sempre aqui Se um dia precisar Venha procurar por mim Se você se separar Vai precisar de alguém Conte então comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes por seu bem Mas quero te dizer Estou sempre aqui Se um dia precisar Venha procurar por mim Se você se separar Vai precisar de alguém Conte então comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes por seu bem Vou ficar sem ter você Não queria te perder Mas quero te dizer Estou sempre aqui Se um dia precisar Venha procurar por mim Se você se separar Vai precisar de alguém Conte então comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes por seu bem Conte então comigo Conte então comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem A solidão que dormiu comigo Não consegui o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade metiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom quanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Correndo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá bom quanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Correndo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo E sufoco Tem uma monta com a raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Joibira e CD O moral de Mirataia Bahia A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade metiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom quanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá bom quanto amor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Vou aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo E sufoco Tem uma monta com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo E sufoco De uma monta com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim De uma monta com raiva de mim Tô sofrendo De uma monta com raiva de mim De uma monta com raiva de mim Tô sofrendo Você fala com raiva de mim Você fala que é de mim que você gosta Você jura até aposta Que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistério Que não ligo Pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno e verão Açúcar e sal É pano e paixão É frio e calor Sorriso e a dor Cantinho, cerqueiro Meu coração É o certo e o errado É o bom ou ruim É o mesmo pecado Começa e o fim A felicidade Amor e saudade É a dor Se maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno e verão Açúcar e sal É pano e paixão É frio e calor Sorriso e a dor Não tinha o certeiro Meu coração É o certo e o errado É o bom ou ruim É o mesmo pecado Começa e o fim A felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade Que Deus fez pra mim Joibira e cedês O Moral de Ibirataia Bahia Há muito tempo que falo De natureza e amor Das coisas bonita É a doce maldade Índios Tenho pensado na vida No prazer de viver Das coisas bonita Índios Depende de mim Depende de nós Escute o silêncio Ouça uma voz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Amigos da noite Só fala de amor Joibira e cedês O Moral de Ibirataia Bahia Tenho pensado na vida No prazer de viver Das coisas bonita Entre eu e você Meu mundo sempre é de luta Por um mundo de paz Cuidar das florestas E dos animais Depende de mim Depende de nós Escute o silêncio Ouça uma voz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Depende de mim Depende de mim Depende de nós Depende de nós Escute o silêncio Ouça uma voz Que vem de dentro Me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Somos todos índios E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.